Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos à estreia do programa Ciência e Cultura Vamos Brincar, mais uma iniciativa do canal do Osh. E neste programa você terá a oportunidade de realizar conosco oficinas e também acompanhar um monte de entrevistas com cientistas das mais diversas áreas e, de repente, quem sabe, seguir uma carreira científica. E o melhor de tudo, pessoal, aproveitar o que a cultura brasileira nos oferece através de brincadeiras. Bom, você não pode perder, né? Começa agora o programa Ciência e Cultura. Vamos brincar? Programa Osh vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar? Programa Osh vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar? Nanananananananananana E o programa Ciência e Cultura, vamos brincar? Não trata somente de ciência, pessoal. A gente vai falar também de arte. E, para isso, nós convidamos um grupo muito especial chamado Bola de Meia, que há 20 anos encanta pessoas e, principalmente, as crianças em todo o Brasil com conteúdo de extrema qualidade. Quer ver? Dá uma conferida. Eu tenho certeza que você não vai conseguir desgrudar da telinha. Oi, Jack. Oi, Celso. Você trouxe a mala de novo? Ai, eu trouxe a mala encantada, porque eu quero muito escutar uma história. É mesmo? Uhum. E como que tem que fazer mesmo para fazer a história? Tem que fazer três coisas. Três pedidos, né? Tá. Então, peraí. Vamos lembrar. Primeiro, tem que olhar. Olhar. Olhei. Segundo, tem que concentrar. Concentrei. E terceiro, tem que pensar. Pensei. Pensou em quê? Pensei num rato. Ai, um rato. Ai, meu Deus. Eu tenho um pouco de medo de rato, sabe? Mas eu lembrei de uma história de ratinho. Bem legal? É. É o rato e a ratoeira. Quer ouvir? Vamos ouvir, então. Ah, então. Vamos lá. Vamos lá. Era uma vez, na fazenda da Dona Maria, tudo ia bem, até que um dia... Ai, desconfio que tenha algum ratinho andando pela minha cozinha. Mas essa noite lhe farei uma surpresa. Deixarei uma ratoeira até pegar o danatinho. E Dona Maria, então, colocou a ratoeira na cozinha e deixou ali, parada, calada, muda. E o ratinho, assustado, foi correndo buscar ajuda. Foi procurar ajuda da sua amiga Dona Vaca. Dona Vaca, por gentileza, você pode me ajudar. Seu ratinho vai depender do que tem pra me falar. A dona da casa grande colocou uma ratoeira. Veja só, posso morrer se eu der uma bombeira. Sinto muito, seu ratinho, mas não posso lhe ajudar. Não tenho nada com isso. É melhor se mandar. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo, ela pode te pegar. O quê? Desde quando ratoeira pega vaca, pega boizinho? Era só o que me faltava. Que ratinho mais doidinho. E a dona Vaca se retirou, deixando ali o nosso ratinho. Mas ele não desistiu, não. Foi logo pedir ajuda para um outro amigo. Hum, o seu porquinho. Seu porquinho, por gentileza, você pode me ajudar. Seu ratinho vai depender do que tem pra me falar. A dona da casa grande colocou uma ratoeira. Veja só, posso morrer se eu der uma bombeira. Sinto muito, seu ratinho, mas não posso lhe ajudar. Não tenho nada com isso. É melhor se mandar. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo, ela pode te pegar. Desde quando ratoeira pega porquinho? Era só o que me faltava. Que ratinho mais doidinho. E o porquinho se retirou, deixando ali o nosso ratinho. Com a sua ratoeira parada, calada, muda. Mas o ratinho, ainda assustado, foi buscar mais uma ajuda. E foi pedir ajuda para a dona Galinha. Dona Galinha, por gentileza, você pode me ajudar. Seu ratinho vai depender do que tem pra me falar. A dona da casa grande colocou uma ratoeira. Veja só, posso morrer se eu der uma bombeira. Sinto muito, seu ratinho, mas não posso lhe ajudar. Não tenho nada com isso. É melhor se mandar. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo, ela pode te pegar. O quê? Desde quando ratoeira pega galinha? Pega galinho? Era só o que me faltava. Que ratinho mais doidinho. E a galinha saiu toda a serelepe. E deixou ali o nosso ratinho todo assustado. Então foi quando ele decidiu ir fazer uma viagem. Foi visitar o seu primo lá na cidade grande para deixar tudo se acalmar nessa fazenda da dona Maria. E lá se foi. Ratinho foi passear. Porém, dona Maria escutou um barulho numa manhãzinha bem fria. Correu para ver o que tinha acontecido com a sua ratoeira. Quem sabe ela tinha pego um ratinho. Mas para sua surpresa, quando ela colocou bem o dedinho, olha quem apareceu. E picou dona Maria. Dona Maria, coitada, ficou ali no chão desmaiada. Mas os vizinhos, escutando o tal barulho, correram para ajudar a dona Maria. A levaram para o hospital, onde recebeu todos os cuidados necessários. E o médico disse aos vizinhos, Olha, vizinhos, assim que elas chegaram na fazenda, tem uma boa receitinha. Dê a ela uma canja de galinha. E aí, gente, os vizinhos chegaram na fazenda e logo foram procurar quem para fazer a canjinha? A galinha. Isso mesmo. E lá se foi a nossa galinha para a panelinha. Virou canjinha, coitadinha. Mas dona Maria foi se restabelecendo, foi ficando assim mais coradinha. Foi quando chegaram muitos parentes. Vieram de todo lado. São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Olha, era tanta gente que os vizinhos, assim, ficaram pensando. O que podemos fazer para tantos parentes? Hein, Celso? Tem alguma ideia? Ó, podia fazer um churrasco, né? Isso mesmo. E então os vizinhos foram rapidinho na fazenda da dona Maria e encontraram lá quem, gente, para fazer um bom churrasco? A dona vaquinha. A dona vaca. E a dona vaca, então, minha gente, virou churrasquinho. Coitadinho. Dona Maria já estava mais restabelecida, mais, muito mais saudável. E aí pensou o seguinte. Poxa, foram tão bons esses meus vizinhos que farei para eles um prato predileto. Farei para eles a minha famosa... Feijoada. Feijoada. E foi lá no chiqueiro da sua fazendinha e pegou quem? O porquinho. Foi aí que o nosso porquinho virou o toicinho. Hum, tadinho. Dona Maria já estava muito bem e curada. Foi aí que resolveu fazer as pazes. Mandou embora essa sua ratoeira. E com isso, logo foi chegando o nosso saudoso ratinho. E ele disse. Ah, assim que soube, voltei. E sobre a ratoeira, eu bem que lhe avisei. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo, ela pode te pegar. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo, ela pode te pegar. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. E aí, pessoal, eles não são muito bons? Agora chegou a vez de a gente falar um pouco mais sobre o programa WASH. E para isso, nós convidamos o coordenador do projeto WASH, Vitor Mamana. Mas não saiam daí, porque já já tem um pouquinho mais sobre o bola de meia. O meu nome é Victor Mamana, eu sou físico de formação, eu trabalho no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E agora nós estamos com o Ciência e Cultura Vamos Brincar, com novos parceiros, com o Nós Somos a Ciência e o Bola de Meia. E é um momento muito legal para você conhecer o nosso programa. Eu, na verdade, atuo no meio acadêmico, trabalho com ciência. E em um dado momento da carreira, eu tive a oportunidade de entrar no mundo da educação. E a educação, para mim, é uma das coisas fundamentais para todas as outras atividades do nosso país. Então, foi um chamado, uma necessidade, realmente, de atuar nessa área, porque sem a educação, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O meu papel no WASH é participar como na coordenação, atuar na coordenação das atividades. A gente teve a oportunidade de começar esse programa em 2013. Ele nasce de uma série de avaliações que a gente fez de programas educacionais ao longo da carreira, principalmente a partir de 2004. Em 2013, a gente lançou o programa e, a partir daí, eu realmente me envolvi muito com o programa. Fui me envolvendo cada vez mais. E hoje é uma das atividades principais que eu tenho conduzido na minha carreira. É, Vitor, realmente é uma iniciativa muito importante. Mas eu gostaria que você falasse para a nossa audiência qual é o principal objetivo do WASH. Pois é, o WASH é uma experiência lúdica para as crianças. A gente quer oferecer isso para os alunos do Fundamental 1 e 2. E, a partir dessa experiência, essas crianças vão se transformando em jovens cientistas. E isso através de um aprendizado constante, uma busca constante por aprendizado. E esse aprendizado num contexto que são os valores do método científico. A gente está sempre buscando esses valores do método científico. E a curiosidade é um ponto fundamental. É um ponto de partida do método científico. Então, a gente espera que as crianças tenham a oportunidade de experimentar isso logo cedo. Bem no comecinho da vida. A gente não tem nenhuma ambição profissionalizante. Mas, ao mesmo tempo, é possível que as pessoas busquem profissões relacionadas com ciência, com tecnologia, com arte. A partir dessa experiência que ela vai ter logo no comecinho da vida. Então, a gente está buscando no programa justamente essa oportunidade de ter prazer em aprender. E através da brincadeira, através de uma experiência bem lúdica. Você ter a oportunidade de exercitar esses valores do método científico. Aprender coisas mais específicas. E com isso, você tem uma oportunidade também de exercitar esse método. Olha, Vitor, eu estou bem impressionado. E eu gostaria de saber como eu faço para levar o WASH para a minha escola. Como educador pode levar? Dá para levar para qualquer lugar? O WASH é uma atividade para ser realizada no contexto escolar, mas não necessariamente dentro de uma grade curricular. Ele pode ocorrer no turno ou no contraturno. Ele pode ocorrer de forma integrada à escola. E cada local onde a gente vai, ele acontece de um jeito diferente. Ele tem um termo de referência, que é um termo de referência público, que está disponível para as pessoas poderem aderir a esse termo de referência. Mas quando você chega numa região que você vai levar o WASH, muitas vezes você tem que adaptar. Você tem que fazer com que esse programa fique mais próximo daquela realidade, daquela comunidade. E com isso, ele é muito adaptável às realidades locais. O Vitor falou muito bem do projeto. Agora vamos acompanhar essa iniciativa na prática. Os alunos da Escola Municipal Roberto Pereira Panico, de Londrina, realizaram uma oficina fantástica de stop motion. E a gente vai conferir o trabalho deles e, na sequência, conversar com a diretora Tati. E a gente vai conferir o trabalho deles e, na sequência, conversar com a diretora Tati. E a gente vai conferir o trabalho deles e, na sequência, conversar com a diretora Tati. E a gente vai conferir o trabalho deles e, na sequência, conversar com a diretora Tati. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico a experiência do Stop Mojo foi incrível e ela foi confeccionada pelos próprios alunos e eu vou contar para vocês como que eles se organizaram para construir esse vídeo fantástico que vocês acabaram de ver. Vamos conferir? As crianças aqui se organizaram em dois grupos. O primeiro grupo teve uma tarefa especial, fazer o cenário, pensar em cada ação, fazer a modelagem do Stop Motion. O segundo grupo eram crianças que tinham como responsabilidade editar as imagens, construindo as cenas de forma que tivesse sequência lógica da historinha que eles queriam contar para vocês. Para você construir um vídeo como esse, é simples e fácil, mas é preciso ter alguns materiais. Você vai precisar separar uma câmera fotográfica, podendo ser até mesmo a do seu celular, colocar massinha de modelar e preparar a câmera de forma que ela fique estática, deixando ela sobre uma mesa ou até mesmo sobre o chão. E você deve estar pensando assim, não tenho massinha de modelar. E agora? Não vou fazer? Claro que não! Aqui também, no nosso site, deixamos uma receita preparada com todo carinho pelos alunos que produziram o vídeo. Você pode pegar ingredientes aí da sua cozinha e fazer as massinhas da forma que você quer, colorindo-os, deixando-as bem bonitas, preparando um cenário incrível que eu tenho certeza que você vai fazer. Para você fazer o Stop Motion, agora que você tem os materiais, é importante que você pegue um papel e uma caneta e pense numa história que você quer contar. Qual história você quer passar para nós? O que você quer nos dizer com esse vídeo de animação? Faça todos os detalhes, pegue sua câmera, posicione no cenário e tire foto de cada movimento que você fizer. Isso é importantíssimo para que você consiga organizar uma linha do tempo da história que você quer nos contar. Agora, você vai utilizar um software de edição de vídeo. Você pode colocar uma música, colocar uma trilha sonora, já imaginou um vídeo de animação feito por você? E eu lanço um desafio aí para você, do outro lado da telinha. Venha fazer esse vídeo conosco, compartilhe a sua experiência, entre no nosso canal Ciência Cultura, vamos brincar e relate como foi esse procedimento que você fez aí na sua casa, mesmo em tempo de pandemia. muito obrigada. Muito obrigada. Até logo. Até o próximo. Muito obrigado, Tati. Continue fazendo a diferença. Agora chegou a hora de eu puxar a sardinha para o meu lado. Vou falar sobre o Nós Somos a Ciência. Tô com pessoas extremamente ilustres. Elas já são conhecidas do grande público. Conversa extremamente importante. Afinal de contas, a ciência é feita para todos. Ainda hoje, esses livros que a gente estudou lá, 30, 40 anos atrás, nunca mudou. As pessoas querem saber o que vai mudar na vida delas, na prática. Um monte de estudos da área de negócios mostram que a universidade traz mais dinheiro, eficiência e inovação. Mas um ingrediente importante é tu ouvir. O Brasil está entre os maiores produtores de ciência do mundo. A ciência é bom demais. Te dá um rápido seu horizonte. Procurar informação nos portais, nos locais certos e ouvir os profissionais e as autoridades de saúde, que é eles que têm que ficar com a palavra no momento. A gente sempre convida grandes cientistas brasileiros e brasileiras para falar sobre ciência em forma de conversa, perguntando coisas que tenham a ver com o nosso dia a dia. E assim fica tudo mais fácil. Afinal de contas, a ciência é para todos. E a gente aproveita a sabedoria desses grandes cientistas para trazer para vocês de forma acessível essas informações. Isso nós chamamos de comunicação científica. E agora que você sabe melhor o que a ciência fala, você sabe também o que o cientista faz. E se você, por exemplo, está escolhendo uma profissão, por que não optar por uma carreira científica? É isso, pessoal. O Nós Somos a Ciência é uma ferramenta de interação entre a ciência e a sociedade. Bom, o programa está quase chegando ao seu final. Eu gostaria de aproveitar esse momento para realizar aqueles pedidos básicos de quem trabalha em redes sociais. Então, siga o nosso canal no YouTube, siga nossas redes sociais em geral, dê aquele like no Facebook, aciona o sininho para receber mais informações sobre o projeto como um todo. E agora com vocês, bola de meia. Celso, bora convidar a criançada para ficar em casa? Bora lá. Bora não, vamos ficar. Tá ruim, mas tá bom. Te convido a ficar em casa Por favor, não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Te convido a ficar em casa Por favor, não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Sabe aquele bolo? Que tal fazer agora? Leia, brinque, cante, dança E logo esta peste vai embora Sabe aquele bolo? Que tal fazer agora? Leia, brinque, cante, dança E logo esta peste vai embora Te convido a ficar em casa Por favor, não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Desenhar, pintar e bordar Esconde, esconde, dama xadrez Cinco marias jogar Diversão é bola da vez Desenhar, pintar e bordar Esconde, esconde, dama xadrez Cinco marias jogar Diversão é bola da vez Te convido a ficar em casa Por favor, não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Agora O vírus fez o mundo parar A terra chorou de dor Agora é preciso mudar Menos ódio e mais amor O vírus fez o mundo parar A terra chorou de dor Agora é preciso mudar Menos ódio e mais amor Te convido a ficar em casa Por favor, não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Te convido a ficar em casa Por favor, não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Tchau, vírus Já vai tarde esse vírus É, já vai tarde mesmo Tchau Tchau Tchau, criançada Fique em casa, hein Tchau 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 Tchau